Depois de tentar por sete anos, um rio-clarense foi o primeiro cadeirante a conseguir autorização da ANAC para iniciar aulas de voo. O dia 3 de abril de 2022 vai ficar registrado na vida do Adriel e nas memórias da aviação brasileira. Mas antes, vamos voltar um pouco nessa história. Adriel, aparecido da Silva, hoje com 29 anos, nasceu prematuro com seis meses. Isso fez com que sua mobilidade ficasse comprometida e teve que passar por 12 cirurgias, todas durante a infância. Foi processo demorado, doloroso, mas que para mim hoje valeu a pena. Porque hoje ele é um cadeirante que não necessita da minha ajuda. Ele vai no banheiro, ele toma seu banho. Graças a Deus, eu falo que ele não é deficiente, ele é um garoto eficiente. Mas quando tudo estava indo bem com seus movimentos, uma tragédia, em junho de 2004, deixou ele marcado para sempre. O cara ele varou o pari, né, a 200 km por hora, depois de ter turbinado o carro, foi testar o turbo ali e varou. E pegou na minha lateral, então assim, capotou várias vezes. Foi um baque tremendo, né, tanto a questão do acidente quanto a questão da perca do meu pai. Ele conta que o pai trabalhou um tempo com a manutenção de aviões e isso fez com que desde criança alimentasse o sonho de um dia ser piloto. A aviação sempre fez parte da minha vida, né, sempre foi aquela coisa, né, aquela sementinha que foi plantada nos cadernos da escola, nos livros. Eu sempre via, desenhava os aviões, sempre tinha paixão por ter algum avião. Limite é uma palavra desconhecida para ele. Várias etapas foram exigidas para que a Agência Nacional de Aviação Civil autorizasse o início das aulas do Adriel. Entre elas está o certificado médico aeronáutico que depois de sete anos deu o aval para que ele seguisse com as aulas práticas. E ontem foi o grande dia. E cá estamos no Aeroclube de Rio Claro. O tempo, ideal para um voo longo e seguro. Primeiro voo solo, primeiro voo que vai voar sozinho. Voando mais dez voos solo em comando, né, aí ele está apto a tirar a caiteira, fazer o voo de cheque e ficar habilitado como piloto de planador. Planador vai, avião vem e a ansiedade do Adriel só aumenta, até que chegou sua vez. Quem acompanha é o instrutor que dá as primeiras orientações ainda em terra. A cadeira vazia aqui mostra que agora o Adriel também pode trocar rodas por asas. E lá vai ele. Lá no alto a emoção era intensa. O cenário de encher os olhos. E depois de uma hora e dez de voo, o planador pousa lá longe. A alegria do Adriel é contagiante. Nossa, assim, não tem explicação. Uma coisa bem legal que foi bem satisfatória. Foi trabalhando bem os pés, os comandos também, então tranquilo. E o instrutor se enche de orgulho. Eu daria dez pela luta dele, pela conquista, né, pelo estilo de vida dele, pela força dele, então é dez. Depois da experiência, o Adriel garante. Os sonhos não pararam por aqui. Sonho cada vez mais alto.